E aí galerinha, aqui quem fala é o Baixa Memória E sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Esconde, esconde com Mob Galera, voltamos com essa série que vocês tanto gostam no canal Muita gente nos comentários tá falando Calma aí, volta com esconde, esconde com Mob Volta com esconde, esconde com Mob Por favor, Calma aí Baxinha, Baxinha, eles querem esconde, esconde com nós Baxinhas, eles querem É, é, peraí que o Baxinha tá aqui de O Incrível hoje Aqui, pronto, o Baxinha tá de O Incrível hoje Porque ele está querendo falar que hoje volta a série de esconde, esconde com Mob Beleza, Baxinha? Você vai assistir? Não E pessoal, como eu falei, hoje a gente volta com uma série do canal Se vocês já querem ajudar e pra que ela continue muito tempo Já vai deixando um gostei no começo do vídeo E vamos mostrar quem está comigo aqui Jazz Ghost Que isso, ó Caraca Fala, pessoal Fala, pessoal Eu sou? Jazz Ghost Ai Temos Spock e DBR Caraca E temos o Pedrinho Nem foi ensaiado isso, hein? Então vamos lá pessoal, vamos começar a nossa série Como funciona? Vai ter os pegadores Os pegadores, na verdade é só um pegador Ele vai ter que pegar a gente escondido aqui no meio dos mobs Na verdade hoje o mob vai ser escolhido o zumbi Vocês estão vendo que o zumbi está bem bonito Tá faltando o zumbi aqui Não, mas eu acho que está bom o zumbi aí Nossa, os caras vão lotar de zumbi Já apareceu alguns, viu gente? Beleza, vamos lá Vamos fazer do jeito mais justo aqui Como a gente hoje não colocou pra... Na verdade eu vou colocar um dispenser aqui E aí a gente já decide quem que vai ser o pegador Ó, eu vou colocar três... Não, vou colocar três flores Cadê flores? Onde que fica flores? Eita Fica na segunda abia Decoration blocks Vou colocar... Não, não, vou colocar Quem pegar maçã é o sortudo Vem, vem cá Todo mundo vai ter que fazer Ai, eu estou com medo A cabeça está me deixando com muito medo São quatro pessoas, né? São quatro Então três Quem pegar maçã dourada é o pegador Então, Jazz, pode começar Ah, vou eu Ih Dourado Ih, Spock Spock Não, peraí Eu de novo Não 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 Não, Spock Então vamos lá, Spock Você é o pegador Então vai lá pra trás A gente vai se esconder E o Spock Só tem dez tentativas Pra encontrar eu O Pedrinho E o Jazz Então deixa eu já me esconder aqui Na verdade pegar Ó, peguem fogo de artifício aqui Porque pra... Ah, é verdade Ah, é, verdade, né? Spoiler fogo de artifício Se não é impossível A... 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 A gente fica no Game Mod 0, né? Fica no Game Mod 1, na verdade Se não os zumbis vão tudo atacar você Tá, já tô no Game Mod 0, então Tá, pronto Já tô preparado aqui, galera Um, dois, três e... Ah, não O Cauê não fez Toma leite O Cauê não fez isso Nossa, é verdade, tô com porção Como é que eu tiro a porção? Leite O Cauê tu não fez isso O quê? Ai, meu Deus Tá caro porção em mim aqui Pronto, galera, bora O Cauê não fez isso, mano O Cauê não fez isso Vai O que que foi, Pedro? O Cauê não fez isso, mano Ah, o Pedro fica falando isso toda hora, velho Eu não fiz nada, vai Pronto, pode começar aí, Spockinho Eu já tô escondido aqui Peraí Pode mesmo? Pode, pode Jess, cadê o Jess no Spock, hein? Não, Jess e o Petrinho Olha o Spockinho ali, ó Ah Olha o tanto, velho Ah, não Cauê não fez isso, mano Eu já tô quietinho aqui na minha Peraí, não Cauê não fez isso Ih, já foi um, hein? Caraca, eu tô, eu tô muito caladinho aqui Mas não dá muito que só te ver Tô com medo de mexer meu mouse, velho Nossa, o Spock, o Jess tá jogando bem Tá ganhando? Mano, o Cauê não fez isso, mano Caramba O Cauê não fez isso, mano Não tá gritando até agora Aqui Ah Dois Nossa, eu tô caladinho Eu acho que eu sei quem quer o Cauê Porque ele tá mexendo a cabeça Não, eu já vi quem é o Cauê, mano Mano, quando você descobrir quem é o Cauê Tu vai ficar triste, mano Não, ninguém vai se descobrir Ô, tá até chovendo Tá tirando a chuva Ah, Cauê, tu não é isso, não Não tô acreditando até agora E aí, Spock, eu tô aqui, ali, ó Você viu? Opa Aqui Quem que é? Quem que é? Não, aqui, ó Tô batendo Não, é alguém Vai, vai Pedrinho ou o Jess? Tem que levantar Ô, não sou eu não Não sou eu não? Pedrinho Não sou eu não? Calma aí, é você Não, não sou eu não Eu tô do outro lado É o Pedrinho, vai, vai Não, tem que falar É o Pedrinho, vai Eu e o Jess Sobrando Ih, quantas... Jess, Jess, vamos fazer amizade Vai, Jess Nem sei onde você tá Pula no mapa Ninguém vai ver Ah, tá Pula você Porque você não pula Pra, né Dá o pulo Pra ver o que acontece Você quer que eu pula? Ah, eu vi Agora eu vi Isso, ó, Jess Pega você Ai, quatro Vai ficar triste Quando eu tenho um cão Aqui Achou Que isso Você era um slime, velho Um slime? O Jess era um slime Como é que você não me achou, então? Eu era um slime? Mano, o cubo Você era um slime Eu nunca ia bater no slime Nossa, velho Que coisa errada, mano Eu não tenho culpa de nada Eu era um slime Eu andava igual um zumbi Que? Mano, eu... Caraca, tem só um slime aqui E eu deixei, mano E eu deixei Eu também achei que o slime foi colocado sem querer Que slime é esse, mano? Não, você achou que ele foi colocado sem querer, ó Você achou que sabe onde é que eu tava? Cinco, então Três Nossa, muito difícil Nossa, essa é muito fácil Eu não vi Ai, caraca, velho Não, não, não É porque ele não foi o cubete, não, pô Que o jeito que ele andou Nossa, é muito óbvio O Cauê é muito forte É, eu vi, ó O Cauê é terrivelmente óbvio O Cauê Zumbi não anda assim tanto, não, velho Vai devagar O Cauê Ô Jazz, ô Jazz Não sei de nada E agora eu vim Nossa, você tá me giro Sério? Eu acho que eu me entreguei Ai, seis Ah, não Não acredito Você parou com a cabeça torta, velho Não, eu tava te seguindo Tipo, você tava aqui, ó Imagina que você tava aqui, mano Iêê, mencí Eu tava... Uhul 1x0 o Spokão, hein, galera Caramba, fica mais bom, pessoal Vamos fazer o seguinte Vamos pra segunda rodada E ó, já deixa o gostei E vamos tentar chegar nesse vídeo a 30 mil gosteis Eu confio em toda a família Craft E bora lá, vai Eu vou ficar caladinho agora Eu tava de slime, velho Nossa, vamo lá, vamo lá Vem cá, que que vai ser Bota aqui, peraí Não, pronto Bota... Eu não, eu não O Spok vai primeiro atirar, vai Vai, Pock Não, não, bota de novo, vai Não, 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 não Não, de novo, não Não, não, peraí, peraí Vou botar, peraí Deixa outra vez o acunha, me sai E se cair o Spok de novo, vai, eu responde, vai É, não, Spok, é verdade, vai Se cair de novo é você, vai Vai, Spok, agora é Vai Mano, eu tenho Não, 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 não Tá viciado, tá viciado Tá viciado, mano Começa o tempo que vai, já tentava, vai, ó Não, não, peraí, peraí Aí Não, peraí Não, 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 não É, vai, 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 vai Tá bom Vai Pior que o Spok O Spok foi três Mano, que que é isso, mano É Ziringuidu Nossa, tá dando até Peraí que eu... Nossa, agora eu tô ficando com ânsia, não É... Não te chama, Soluço Eu tô ficando com Soluço Vou ficar com Soluço o vídeo inteiro Calma Spok, vem aqui na minha frente pra eu tomar um susto Nossa Ah, pode ir? Pode estar valendo? Não, calma Deixa eu tirar as experiências aqui Ó, tem que pegar a Ford já difícil, hein Nossa, velho Ai, galera Será que o Cauê vai conseguir ganhar, ó Se vocês acham que o Cauê vai conseguir ganhar Coloca aqui embaixo agora Cauêzinho vai ganhar Ou se você acha que eu não vou ganhar Vou colocar assim Cauêzinho vai ganhar Baixinha tá torcendo por mim, né, Baixinha? Você tá de senhor incrível hoje Deixa eu arrumar o Baixinha enquanto eles vão ali Fala, galera Deixa eu arrumar aqui, ó Ó o Pedro ali, mano, melhor Véi, senhor incrível Senhor baixinha incrível Ó, agora ficou bonito, hein Vai, baixinha Começou, família? Eu não aguento isso, mano Não aguento isso, não Nossa, velho Não É muito injusto Ah, eu achei que era morcego, não Tá, morcego valeu ou não, né? Não Ninguém é morcego Opa Meu Deus, o cara vai ver na arena, velho Que ele foi lá em cima, mano Um Desceu Dois Já sei Que que é isso daqui Que que é isso daqui Não, fala Fala que eu vou dar TP O seu não, o seu não Não, fala Spock, Jazz O seu não É o Jazz, então Jazz É o seu não, velho Não, não, velho É o Pedro É o Pedro É o Pedro É o Pedro, velho Não, tem que saber perder, Pedro Ai, mano, por que? Como você quer ver? Porque você é no UB, né, velho Se ficar no meio da arena É só você? Como é possível isso? O cara É o único que fica na arena Não tem mais ninguém Se vai na arena Como você acha que vai Alguém vai chegar Tô soltando fogos Tô soltando fogos Cadê? Ah, tá Então O que é você? Falar que não O Nadio Que eu tô muito camuflado Foi, voltou Desceu Opa Tem uma espada Tá Três, tá bom Três não foi Ah, velho Vocês botaram mais aqui, velho Os caras botaram mais, né, mano Três Tô do lado de dois zumbis Quatro Do lado de três Opa Eu tô do lado de um zumbi de armadura de ouro Ó, cara, aí, é o fogos Ó, o fogos Opa Opa, quatro Tá escutando os fogos, cara? Cinco Seis 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 Ah, mano, eu dei muito azar Mas tô do lado A experiência foi pra mim Então Sabe como é que eu falei Que eu sabia que era você? Por causa do XP É, ele foi pra mim Ah, não Opa Opa Falta o quê, mano? Peraí O cara tá jogando fogos Você não tá vendo, Cauê É? Eita, eu acho que era aqui Cauê, tá jogando fogos, Cauê Cauêzinho, falta quantos? Ah, falta... Eu acho que foi quinto Seis Acho que eu tô... Mentira Falta quatro Não Não, falta quatro Opa, opa, opa Isso daí Ó Opa Opa Opa, não Falta dois Opa Falta dois Mano, tem muito que subir essa arena Opa Achei o último Não, era eu Ah Eu tô aqui, ó Pedro, para de atrapalhar, Pedro Eu tava aqui o tempo todo Aqui, ó Achei Achei Ah, não Ah, velho Eu tô aqui, ó Eu aqui, ó Vando, ó Ah, não Ainda tem o último, Spock Não, você chegou Ah, velho O Pedro, não Mas não vale o Pedro lá no meio do negócio Ah, velho O Jazz e o Pedro tronou o Cauê Mas foi isso Espero que vocês tenham gostado Desse esconde-esconde com o Mob Se você curtiu, não se esqueça do gostei Compartilhe nas redes sociais E é isso, galera Fiquem com Deus Até amanhã E Tchau Tchau, família Falou Tchau 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 Tchau